Dá pra sua bebida, seu copo que vai começar o desater Ai, não tá sentindo Tá sentindo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai com desater Eu chamei a galera pra curtir comigo Uma noite surreal, tá fora Jorge Downlouz Fora do normal, pode enlouquecer O couro vai comer E vai ter de novo Desmanteludo na tange Quem quiser pode vir Que vai ser assim Desmanteludo total Tá fora do normal Pode enlouquecer O couro vai comer Oh meu parceiro E eu já estou na balada Como caminhão, já cheguei na vaquejada Esses cavalos já deste tudo selado Balando e roubando e o paredão ligado O rato de uma maloca cheio de mulher No bar, enfeitei a vaquejada Liguei o som e pensei numa confusão Quando eu me ligo, só vejo a multidão A polícia chegou e levou o meu sol